Hum, você tem dublador de Araque? Sim Levanta fila da puta, levanta seu fila da puta do caralho, levanta Hein fila da puta, lazareta de uma figa Você vai contar? Você vai contar quem é ele? Eu vou usar isso aqui cara, eu vou te usar esse martelo, vou te martelar Vai contar ou não? Hein? Você não sabe do que eu sou capaz, se prepara, não vai contar Então se prepara, prepara sua mãozinha, que lá vai